Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje eu converso com Gabriel De Luca, professor de Kali Yoga. Você sabe o que é isso? Pois é, faz tempo que você veio aqui e eu queria que você começasse falando o que é Kali Yoga. Você escreveu até um livro sobre isso, não é verdade? Sim, 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 é verdade. No momento está esgotado, não sei quando irei relançá-lo. Mas falando sobre Yoga, todas as mensagens do Yoga são mensagens antiquíssimas. Então, no momento moderno, fica impossível você ter aquelas práticas tradicionais da cultura Hindu, que é muito mais longe do nosso tempo aqui agora. Então, nós precisamos fazer uma adaptação de uma forma racional que integre o Oriente com o Ocidente, em relação às filosofias diversas e em relação ao tempo, que é diverso também. A época, nossa época é diferente. As exigências do dia a dia são diferentes daquelas épocas de 3, 4 mil anos atrás. Então, por isso, sentindo essas dificuldades da prática do Yoga, resolvi pesquisar e estudar, sentir o que funciona, o que não funciona mais, de uma forma racional. Aquilo que você pode praticar naturalmente, sem precisar modificar a sua vida normal, vai de uma certa forma. Mas, assim, qual é a diferença? Quantos tipos de Yoga existem? Yogas clássicos, de acordo com a história, são sete tipos de Yoga. Sete tipos adequados a sete tipos de personalidades humanas. É um estudo sociológico. Então, vamos supor, a primeira Yoga seria que trabalha mais o corpo físico. São os asanas, as posturas, que nós chamamos. E o nome dessa Yoga chama-se Hatha Yoga. Certo. A Yoga das polaridades, dos asanas, dos alongamentos. Então, é um trabalho que começa no físico. Posteriormente, você vai aprendendo que você consegue controlar o físico. Então, você não é o corpo físico. Você é aquilo que controla o corpo físico. Nesse patamar, você percebe que, ao mesmo tempo, você começa a controlar as emoções e os pensamentos. Então, você descobre que você não é também a emoção, que ela vai e vem, mas você fica observando e controlando, de uma certa forma. E a sua realidade não é nem a emoção, e muito menos os pensamentos, porque eles vão e vêm também. E você continua o mesmo, você observa seus pensamentos. Então, a busca do Yoga é você ter essa descoberta de você mesmo, com uma consciência que não é física, que não é emocional, que não é mental. Ela é espiritual. Então, isso é o Samadhi. Essa descoberta de você como um ser espiritual. Para qualquer Yoga, é isso? Para qualquer Yoga. Essa é a meta de todos. É o cume da montanha. Agora, tem diversos caminhos para você chegar lá. Uns com mais energia, outros mais maneiros e assim vai. Basicamente, sete. Falou da Rata, e depois? Rata e Yoga. A segunda é Yoga. Por que sete, né? Por que nós temos sete chakras? Porque o desenvolvimento do ser humano, o centro de consciência, passa pelos sete chakras. Então, uma pessoa mais primitiva, mais materialista, que nunca estudou nada disso, o primeiro chakra é o chakra da base, da matéria, da vitalidade, pé no chão. É mais adequado para o Rata Yoga. Certo. Trabalho de corpo. Segundo chakra, o orogenital. Aí, a Yoga do prazer. Essa Yoga chama Tantra. Tantra Yoga. Tantra Yoga. Dos pequenos prazeres, você vai começando a compreender até o prazer supremo, que é a consciência espiritual. O Samadhi, que a gente chama. Então, isso seria mais adequado para que personalidade? Isso aqui, para a pessoa que está mais ligada ao prazer sexual. Certo. Ou dos gostos, porque os prazeres são TNs prazeres, né? Sendo que no ser humano, o prazer que é mais sentido é o prazer sexual, o orgasmo. Então, o orgasmo seria um trailer do grande orgasmo cósmico. Quando você se encontra com a sua própria consciência, com o seu próprio eu, com a sua própria deidade interior. Interessantíssimo. E depois? Segundo, terceiro chakra, do plexo solar. Aqui é eu, é você com você mesmo. Então, esse chakra aqui é você trabalhando concentração e a meditação. Aqui é o ponto. E essa tem uma yoga específica? Sim. Isso se chama Raja Yoga. Raja Yoga. Raja Yoga. Tá. Próximo ponto, do coração. Do coração, você sabe, é o amor. Aí, devoção. É a Bhakti Yoga. A yoga da devoção. Bhakti. Essas correntes do Hare Krishna, vamos supor. É tipo, é Bhakti Yoga. Hare Krishna, as pessoas que gostam desse tipo de religiosidade. Aí é que vem as diversas religiões adequadas para diversos tipos de pessoas, que na realidade todas têm a mesma função, ou deveria ter, né? Claro, claro. Nós vamos falar mais das outras iogas no próximo bloco. Tá bom. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Brasil.